O que é a maré passa? 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 O amor, o amor, a mulher meu amor O amor, o amor, o amor, a mulher, a branca, o amor O amor, a mulher, da de mim que eu vou gostar O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, a mulher, da de mim que eu vou gostar O amor, o amor, o amor, o amor, a mulher, a branca, o amor O amor, o amor, o amor, a mulher, a branca, o amor Que não sou da Moreira, que abenço o coração da terra Capoeira é meu amor, Capoeira é meu amor Minha vida já mudou, Minha vida já mudou Minha vida é capoeira, Minha vida é meu coração Capoeira é meu amor, Capoeira é meu amor Minha vida já mudou, Minha vida é capoeira, Minha vida é meu coração Capoeira é meu coração, Capoeira é meu amor, Capoeira é meu amor Minha vida já mudou, Capoeira é meu amor, Capoeira é meu amor, Capoeira é meu amor Pra entender meu coração Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aô O que morra, marê Levo a fumar O que morra, marê Levo a fumar O que morra, marê Música 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 Música